Yeah, people, daqui é o vosso boi moreno, afriquez, estamos aqui na ShopRite do Benfica, né? Por detrás da ShopRite do Benfica, aqui em direção para quem vai ao bairro mundial e viemos aqui para poder mostrar para vocês essa zona, como é que é ver a movimentação do people aqui. Tá correu bem, então, pessoal, daqui tá o vosso boi miguel panda, não sei se tem algo a dizer. E aí, pessoal, eu só de dizer que estamos a trabalhar, hoje chegamos aqui no Benfica, na zona da ShopRite, que essa área se chama ShopRite, checa aí gordinho, veja, ShopRite, é só para mandar um rala ao gordinho, hoje o cameraman é o gordinho, da Revoada, mandar também um rala para o Dao King, o Dani também, que hoje não pode vir, o Salemi, que essas horas estão na escola, estão na FAO, é nóis, então, se mais demora, pessoal, vamos seguir a trajetória, nos acompanha aí, vamos conhecer a banda, vamos conhecer, aqui os motoqueiros aqui andam de um jeito, mano, na qual você não entende, o modo é muito agitado, tá a saber? E aí, pessoal, como muitos vejam aqui, aqui é no projeto, aqui é no Benfica, por detrás da ShopRite, e aí, por detrás da ShopRite, e para quem vê, esse outro lado é uma pracinha, tá a saber? Aqui é uma pequena praça, e aqui sobrevive assim, mano, por isso que tem muita confusão aqui, nessa zona, tá a entender, por ali, por onde está entra a moto, é? Isso é praça, tá a ver? E aí, pessoal, vão ver muita movimentação de pessoas aqui, piões, tem razão, tem razão, aqui, todos aqueles que estão em movimento por essas horas, são aqueles que saem do seu local, tipo, de casa pro serviço, agora estão saindo do serviço pra casa, aqui na sua maioria trabalham mais na cidade, aqui na sua maioria trabalham mais na cidade, e por isso, as horas estão a regressar pra casa, mas como é que estás a ver a zona? A zona é muito agitada, muito movimentada, é uma zona comercial, dá pra entender que é uma zona de comércio, tem pessoas que estão a sair do trabalho, tem pessoas aqui, por exemplo, muitas pessoas vão se perguntar, estão a ver mamãe sempre com coisa na cabeça, aqui são umas zungueiras, tá a ver? Tem muitas zungueiras, tem muitas praças, tá a ver? E já estavas aqui uma vez? Aqui nunca, é a minha primeira vez a chegar aqui, é a minha primeira vez, a primeira vez? Gordinho, começa a checar aí, mostra toda a zona pro pessoal, tá vendo? Olha, vocês vão estar confusos, nós temos a, nós temos a, nós temos muitos cameramen, mas hoje, essa aqui é o gordinho da revoada, aqui nas teclas da, da imagem, eu sei que vocês vão adorar, vão amar. Essa é uma praça, como podem ver, essa é uma praça aí, onde se comercializa quase tudo, acho que já temos dois vídeos de praça aqui no canal, né? Aqui temos um da praça da Mapunda, e um da praça dos Quantas. Ah, são dois, então o resto vai ser, épa, estamos a passar aqui também uma zona comercial, não posso dizer que é praça, né? Ya, ya, é por ali, Ya. Ah, agora aqui Moreno, aqui, continuamos o Nascito ou o Ghetto aqui? Olha lá. Aqui já é Ghetto. Aqui é Ghetto. Ya, mas aqui, tá se a ver aqui, é nos, tá se a ver tipo, ya, aqui é nos, mais ou menos, tá se a ver? Ok. Ya. Ya, lá tem uma outra rua, vai pra, que diz que aqui é uma escola, eu acho que é, é Esca. Uma escola? Ya, Esca, Esca, Esca. Ok. Agora, aqui, aqui sempre no Benfica. Ya, aqui é no Benfica, pessoal, já são quase 18 horas, mas, a gente tá aqui, a gente tá aqui a fazer mesmo por vocês, tá se a ver? Ya, por vocês. Porque o canal não tá parado. Ya, o canal não tá parado, porque tem sempre pessoas aí a pedirem vídeos novos, conteúdo novo. Estamos sempre a trabalhar pra isso. Embora que, nossos tempos são pequenos, mas, é isso, pessoal. Como você pode ver, aqui é uma zona urbanizada. Vamos a ver um pouco rápido. Ya, aqui é uma zona urbanizada, pessoal. tem estrada, a escala tá bem classificada, tá vendo? É assim. Aqui, como eu conheço essa zona, não havia asfalto, tá vendo? Ok. Era assim, terra abatida. Era abatida. Ya. Nós temos uma loja de, drape. Ya, de drape, do mundinho. Uma loja do mundinho. Aqui o mundinho chama, como é que, como é que pode falar, mundinho são os gangsta, né? Ya. Mundinho são os maloqueiras. Ok. Mandrakes. Mandrakes. Como é que, é... são os mandrakes. Vamos a ver aqui uma carrinha cheia de cadeirões. não sei se vão pra onde. A gente vai vender. Ya. Isso aqui, é... é táxi daqui. É o... é o It. Veste aqui também. Isso é táxi. Ya, também um táxi. Tá vendo? Toma lasque, hein? Também um táxi. Ó. Aqui já... Aqui táxi é carrinha, meu. Táxi aqui é carrinha, pô. Táxi aqui é carrinha. Assim, estamos a descair pra onde? Aqui... 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 Aqui estamos a descair. Estamos a descair para a fábrica do gelo. Mas não vamos chegar pra lá, porque já é muito tarde. Ah, ok. É fábrica do gelo. Ya, ya. É fábrica do gelo. Acho que aqui é no branco. Aqui vem em gás. Acho que é no branco. Ah, ok. Ya. Aqui tem várias empresas. Muitas. Ya. Mas a diferença daqui é fábrica do gelo? Mano, eu aqui só conheço alguns pontos. Ya. Ali é onde começamos. Como podem ver, aquilo é uma paragem. Ya. Aquilo é uma culpa pata. Aqui culpa pata faz táxi. Culpa pata são chamadas, sem motorizadas, de quatro rodas. Será? Isso é uma mulher dirigida? Não, não. Esse é homem. Esse é homem. Esse é homem. Esse é homem com cara de panina. Ah, ok. Panina é o que? Gay? Viado? É viado. Aqui as ruas são bem urbanizadas, muito largas. Mas essa aqui não é larga. Esta aqui é... 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 é muito apertada, Mano. Tu tens... Tanta passeio aqui. Faz o cara do passeio, né? Ya, ya. Do passeio. Não ia existir passeio aqui. Olha os estudantes a saírem da escola. Ya. Mas essa aqui... é irmã do nosso cameraman. Ah, 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 ah. Que temos um com o tesouro a sair do caço. Ya. É por ali, pessoal. Oi. Boças. Tô muito... Há muito tempo que eu já não gravo... Não gravo vídeo. Opa. Sabe o que é? Isso é uma estalagem? Ah, isso é um velho. Ok. Uma empresa. Ya. Uma empresa. Estalagem? Ya, ya, ya. Muito big. Ya. É, pessoal. Continuando sempre aqui na Zona Verde. Trazemos sempre conteúdo pra vocês aqui, pessoal. Aqui não é na Zona Verde? É, no Benfica, aliás. Atrás da Show Pride. No Benfica atrás da Show Pride. Sempre agradecer a pessoa que está nos acompanhando. Muito obrigado. Se inscrevam no canal. Aqueles que estão sempre a compartilhar. São muitos, pessoal. Por isso que não dá pra citar nomes. Se eu começar a citar, vamos começar agora até amanhã de manhã. Por isso, é só agradecer a todos mesmo. Ya, ya, ya. Crê, crê. Ya. Por exemplo, aqui estamos de uma taragem. Aqui temos uma estola. E aqui... Isso não é uma paragem. Eles já soltaram. E por essas horas... E por essas horas estão aqui nas ruas, pessoal. Aqui temos um... Vê só, vê só, vê só. Temos um taxi aqui. Aqui é um taxi. Esse assim vai pra onde? Vai onde é esse taxi? Vai pra... Vai pra... Vai pra... Vai pra o Mundial. Vai pro Mundial. Vê só. Como é que os pilotos andam depois? Raspão. Raspão. Vê quem dizer não... Não sei o que lá... Esos pilotos andam então. Ah, ok. Piloto da terra. Piloto da terra. É assim, navegam na terra. Tens a ver? Não no espaço aqui. E aí? É. Esse piloto tá te chamando pra quê? Ah, quer gasolina? Sua gasolina vende em... Venda ilegal de gasolina. Ah, ele tá vendendo gasolina? Não, não tá a ver. Aquele é gasolina. Ah, ok. Isso é venda ilegal. Ah, ok. Por que é ilegal? Porque não é um sítio apropriado. Não tem condições. Sim. Não tem... Não tem condições de tratar. Imaginamos que... Vamos direito. Esse carro preto estaciona aqui. De repente alguém passa ali a fumar. Deita ali... Deita ali um cigarro. Pega fogo. Vamos direito. Pessoal, estamos aqui sempre continuando. Bem fica. Bem fica a zona. Através do barulho. Aqui mesmo tem muito barulho. Até que o cameramenco tá com medo. Não, o cameramenco mesmo tem muito medo. Com muito medo. Mas não deixa se preocupar. Pô, isso é pó de coisa? Ah, não, não. Pensei que é coisa. Aquele é. Ainda sei. Aquela jimbo. Boa tarde, Cota. Boa tarde. Quanto é que é o bolacho, mais velho? De centímetro aqui, esse tipo. Agora aqui é duzento, até duzento. Pode comprar agora? Estes de centímetros. É duzento, é esse aqui, né? Hipopau. É o cinto de abrir marraque. É, abriu malho, ok. Abriu malho, ok. Há quanto tempo é que o pai vende assim bolachas? Já vou a vender alguns anos, alguns anos. Alguns anos, ok. Já dá pra gerir, dá pra sustentar a família, graças a Deus, tá correndo bem? Não, é só pra não ficar parado, porque se ficar parado fica complicado. Mesmo assim, a vendeira que se vê, então, a gente quer fazer qualquer coisa pra cá. Ok, muito obrigado. Obrigado, Cota. Obrigado, Cota. Então, você entregou o coiso. Tirei, né, Pito, o pafleto do canal, ok? Ah, tá aqui. Não, pafleto não. Esse é o coiso do nosso canal, Afrocast. Ah, ok. Visitamos todas as zonas de Luanda, de Angola, não só Angola, mas também outros países. Ah, muito obrigado. E a do YouTube. Obrigado, Andába. Certo. Obrigado, Cota. Muito obrigado. Muito obrigado. Poxa o pai aí, ok. Acabamos de falar com o pai. O pai é um português residente de Angola. Não, Moçambitano é português. Acho que é Moçambitano. É Moçambitano? Não, não. É... São Tomé, né? Não, São Tomé, não. Cabo Verdeano. Ah, é um Cabo Verdeano, é Angola, ok. Deixem-nos prometer a bolacha do Cabo Verdeano, Moçambitano, está papá sozinho. Essa bolacha está vindo de Cabo Verde. Cameraman, seguente, está jovem. Ok. Continuando nossa jornada aqui, pessoal. Aqui tem a boa de estudar de motifone. Ok. Aqui tem a boa de estudar de motifone. Aqui tem a boa de estudar de motifone. Toma like. Corro, por favor. O caminhão aqui é variou. Uau, aqui é onde? Olha esse terreno. Ok, pessoal. Aqui estávamos em trocamento. Continuando sempre no... Continuando. No Benfica, né? Vamos viajar sempre o Benfica. Agora vamos por aqui. Ok. Pessoal, me segue. Agora vamos por aqui. Vamos por aqui. Essa zona, pessoal. Não liga a câmera mesmo. Faz teu trabalho, gordinho. Vamos entrar. Pessoal, aqui as ruas é muito grandes. Aqui as ruas já são muito grandes. Tipo nos ângulos. Já estão acessas. Já são 18 horas. Já, já. Isto aqui é uma escola. Ok. Esta aqui é uma escola. Está vendo? Saúde. É o que mais tem. É o que mais tem aqui. É rapaz ou menina? Esta aqui é menina. É menina? Entrevista. Ou sou anti-menina? Anti-menina? Yeah. Deixa a minha bolacha. E também tem o que? Toma. E aí, só. Aqui estamos com a nossa bolacha. Não sou maciista, mas... Não, velho. Só que eles têm dito que... Aqui assaltam muito, mas eu nunca me assaltaram. Nunca. Principalmente com os próprios motocardos. Mas não aceito. Boa tarde, moça. Boa tarde. Tudo fechou? Obrigado. Pode me dar só um segundo. Posso falar contigo uns dois minutos? Não, não. Não, não, entrevista. É só para falar sobre... É só para falar um pouco sobre a tua zona. A tua zona. O que? Toma então só para falar do canal. Boa noite. Tá tímida, tá tímida. Então, é da escolha aqui? Acho que aqui é só para viaturas. É daquele lado. Vê. O campo deles fica lá em cima. Quer ver? O campo fica lá em cima? Fica lá em cima, pessoal. Fica lá em cima. Muito distante daqui. Aqui é uma zona muito isolada, né? Aqui é uma zona... Por acaso, é uma zona muito isolada, mas também tranquila. Porque eu já frequentei muitas vezes essa zona. Eu tenho familiares aqui, mas do outro lado. Daqui para lá é muito distante. Isso é água para o chefes. Vê com água, pessoal? Água para o chefes. Aqui vendem só água para os chefes. Aí no Lubango, não é? No Brasil é cachaça. 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 Água fervida, pessoal. Está em vida escola. Está em vida escola. Vamos assim. Ei, ei. Toma, toma, toma. Ok. Continuando na zona, pessoal. Moreno está chinado. Aqui tem muita gente. Calma, calma. Boa tarde, droga. Boa tarde. Ué, esse papel é do nosso canal. Depois dá só uma olhada, droga. Sim, sim. Dá pra lá. E a pessoa... Continuando aqui... Na zona... As pessoas estão tímidas, estão fugindo. Yeah, yeah, yeah. São os estudantes... São os estudantes... São o futuro assassino. Ah, não, o futuro assassino. São o futuro assassino. Boa tarde. Aqui, continuando no Benfica. Esses aqui são os estudantes do Instituto aqui. E não sei o nome. Ok. Ok. Certo. A gente te agradece, já? Yeah. E aí, pessoal? Está caminhando na escola. As dedinhas todas estão a sair da FAO. Ok. Isso é FAO ou o Instituto? Isso é o Instituto. Um Instituto Politécnico. Ok. Como podem ver... Como podem ver... É a escola, é a escola do Pino. Essa aqui é uma escola muito agitada daqui, né? A mais famosa. Acho que é a escola mais famosa daqui, mais cheia. E aí, até homem faz medicina. Eu sei que isso é coisa das mulheres, mas acho que tem mais mulher do que homem. Você sabe. Para aprender aquilo. Para dar pica. Para dar pica. Ok. O futuro dos doutores, tá bom. Para dar pica. Tá bom. Água de bateria. Escaleira, vai ser a tua futura doutora, particularmente. Ok. Agora, não sei, tamo ia. Tamo chegado para onde? Vamos andar. Não sei onde é, vamos calhar. E aí. O gordinho conhece essa zona. O que é isso? Não é isso, gordinho? O nosso camaramento conhece essa zona. Não. Você anda todo, ó. Não. Você conhece. Essa aqui é um transporte escolar. Filma aí para ver como que são os transportes escolares. Em forma de quadradinho e assim. O transporte é dessa escola. Dessa escola mesmo? Ok. Aqui tamo sempre no Benfica. Aqui. As pessoas só acreditam naquilo que você faz como dá certo. Certo. O campo. Nas telas. Estão zombados de nós, estão rindo, não sei o que lá. Depois são aquelas que vão ver porque não só que eu fã te amo. Espera. Espera ali, vai ver. Essa aqui é... Essa aqui é um cão de rua. Se chama Rafero. Aqui são conhecidos como Raferos. Ei. Aquilo aqui é a estripa? Não. Estava acorrentado, fugiu. Vamos embora. Acho que estava acorrentado, fugiu. Eu pensei que é coisa de estripa, balançar, meu. Ok. É, pessoal. Aqui chegamos já. Aqui chegamos já num... Pausar ali, gordinho. Aqui chegamos já no entrocamento do Benfica. Pra quem desse assim, vai pra... Mundial. Aqui Benfica, aqui o Praia. Nesse lado vai pra Cacequeu, hein? Cacequeu, hein? Cacequeu, hein? Nesse lado vai pra coisa. Tem um bairro chamado Cacequeu, hein? Que lá. Projeto da zona verde. Aqui não vem mais Cacequeu. Cacequeu é aqui. A Cê Mundial. Acho que vamos chegar no Mundial. Isso tá tipo cemitério, mano. Cacequeu é aqui, não é? Esse lado do Direito Mundial, esse lado da zona do Macuia. Ok. E aí, pessoal? Continuando sempre aqui no projeto da... Aqui não é projeto. Ei, pô. Bem fica em direção à Praça do Macuia. Ok. E aí? Administração do VF. Do quê? Do Morro dos Veados, ou não sei. Aqui é o Morro dos Veados, ou o Morro, não sei. É aqui nessa zona. Pro Ora, pro Bela, pro Eple. Se nós sairmos assim, irmos assim na estrada, vamos pra onde? Vamos sair naquela rua em que estávamos. Ok. Então vamos assim já, né? Vamos fazer essas... Vamos girar assim. Não, vai. É assim, pessoal. Acho que nunca gravamos um vídeo por essas... Assim com... Por essas horas, né? Dezoito horas. Hoje é o primeiro vídeo, então. Vejam como é que aqui na banda começa a esclarecer. Está vendo? Até por acaso estão escurecendo conosco. Ia, 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 é. Estão escurecendo conosco, pessoal. A gente planeou pra hoje e não dava pra cancelar. Os cameramen. Aqui os bairros estão parecendo como tipo uma zona nova, está vendo? Ia. Mas casas em construção e casas não habitadas, por exemplo, acho que vai ser um projeto... Isso tipo é condomínio? Sim, é mesmo, é um projeto condomínio. Boa tarde, você. Isso é um condomínio? Qual o nome da zona? Boa tarde, outra vez. Boa tarde. Olá, esse é um canal do YouTube Afriquez, depois visita ali. Qual o nome desse projeto? É uma empresa. Uma empresa. Qual o nome da empresa? Não tens em mente? Não. Isso são condomínios? Ia condomínio. Já é habitado? Ia, já é habitado. E como é que se faz pra poder adquirir uma casa aí? Nesse projeto desse condomínio? Epa. É isso mesmo que é trabalhar, hein? Não, tipo, aqui tem uma administração que vende essas casas. Ia tem. Vende, alugam, ninguém. Alugam, eu não sei. Aqui tem? Ia tem. Ah, e tá mais ou menos no valor de quanto? Pra quem tá vindo aqui, se alguém tiver procurar casa, aqui tem um projeto inacabado. Aí tá, tipo, 2 milhões. 2 milhões ou 4, tá difícil, né? Ok, ok, ok. Tá barato, pessoal. 4 milhões tá barato. Então, comprar 100. Você que tá vindo do Brasil, Moçambique, aqui tem casas pra poder comprar. Mano, muito obrigado. Muito obrigado. É pedreiro, né? Como estamos a te ver já com o blazer, te chamamu, e aí mesmo isso, ok? Não, não agasta da arma. Esse tempo não tá dá pra poder dar-lo. E aí, ué, tá fechido. E aí, pessoal. Esse contato aí já sacou, meu. E aí, ele já bombou, bombou, bombou. E aí. Oh, qual o produto? Qual o produto? Qual o produto que ele tá levando? É um produto proibido de consumir, pra quem tu é, já sabe. Menor de 18 anos? Não, não sou menor de 18 anos. Não, não é proibido mesmo, não é legal aqui. Eu sou em Jamaica, outros países aí. Ah, eu sei. Oh, ué. Ele tá levando o quê? É um país só... Baseado. Ok, baseado. Sim. Aí o Matuê no Brasil, eu disse que é baseado. Baseado. É, é, os bagulhos. Isso é uma vala, pessoal. É vala? É só uma vala. Água que vem daqui, vai por aqui. Ah, ok. Isso é uma vala. E a ponte? Não tem ponte. Passa em cima do quê? Da estrada. Boa noite. E é, pessoal. Por exemplo, a visão que nós queremos passar pra vocês, pessoal, é que tem zonas urbanas organizadas e não organizadas. Por exemplo, aqui é tranquilo, pessoal. Vê só. Aí, pessoal, cada um na sua vida. É um gueto bem suave. Acho que é um gueto novo, não é isso, Moreno? É novo, não é? Tipo, o gueto é antigo, só que tá começando a construir agora. Ah, ok. As pessoas estão a investir só agora. Ah, já, já. Ok, as pessoas estão a investir. Por exemplo, esse vídeo aqui vai servir como lembrança daqui a 10 anos, se nós vim aqui já não vai estar assim. Se acabar tá asfalto, prédios, condomínios, vão acabar. Daqui a mais ou menos 3 anos. Ah, 3 anos. Ok. Eu creio que essa rua já não será assim. Sim. Será já um bom asfalto. E esse quintal já não vamos ver mais assim furado. Mas eu vejo aqui essa maçã. Aquela estrada já desapareceu? Aquela estrada, nós estamos no meio, tá vendo? Ok. Se nós ir desse lado, vamos sair daquela em que estávamos. Se nós ir desse lado, também vamos sair na mesma em que na qual começamos. Então, epa. Uma das coisas que nunca entendi nos guetos é queimar lixo assim. Não sei se fazem isso pra quê. Não, isso tipo, se calhar o contetor fica muito distante e é algo que dá pra queimar, então eles preferem queimar. Mas não faz mal no meio ambiente, hein? Não, só que eles queimam em horas inapropriadas. Isso tem que queimar mais ou menos, tipo, lá pras 22, 23, só mesmo zero horas. E a hora que ninguém tá na rua, esse fumo prejudica. Prejudica a saúde. Esse fumo prejudica, do ser humano. E aí. Para queima continua sempre o nosso gueto? No teu gueto? Aqui no teu gueto? A banda não, sanguele não, nós somos compatriotas, somos ignorantes. Pessoal, ele disse, ele disse. Hoje, hoje eu tô com um look diferente, hoje eu tô de chinela, pessoal. Hoje, hoje eu decidi guardar o pão. Ele disse. Tá de chinela porque decidiu guardar o pão. Porque aqui é minha zona, mano. Minha zona, eu tô confortável. Mas como é que na zona você grava de pão, no Burro Bento, aqui você vem gravar de chinela? É, pessoal, eu tô com uma ferida no pé. Tropecei, fintei o Ronaldo, mano. Tenho essa certeza que tropeçaste. Ver crianças a brincarem por essa hora. A ver muito bom. Eu tinha um tempo assim, tá vendo? As crianças aqui. A brincarem, pô, vocês... É esse tempo de brincar na areia, pessoal. É bom tempo. É bom mingo. É meu mingo? Adivinha, mano. Eu disse, adivinha, é profeta Samuel. É quem? É bem, Samuel, né? Papoito bem, Samuel. Um xalome. Um xalome. Um xalome. Um xalome. Xalome. Não, xalome. 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 Sim, xalome. Acho que a paz do Senhor esteja contendo alguma coisa. Olha, eu vou ficar. Estás fecho? Obrigada. Você é meu mula? Não, eu sou meu mula. Minha nega. Ei. Assim já quer dizer que podes casar, né? Ué, assim... 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 Assim tens que casar já. Ué, casa já com ela. Vamos pagar por... Oh, é teu irmão. Xê, ué. Pensei. Não, ué. Há muita diferença. Pensei, pabri, calvário, o que? Vem na escuridão. Ué. Essa é a melhor cor, essa aqui. Não, não é pelo menos, não tem aqui. Oh, oh. A cor dela, dá-me um fico. Lhe conhece? Não, não lhe conheço. E como é que... Não, isso é uma tradição. Tá vendo aquela miçanga aí na cabeça? Ok. Assim, quer dizer que já pode namorar, tá vendo? Já tá na fase. É só que, se você namorar com ela e lhe engravidar, vai ter que pagar boi. Boi? E agado? E agado? E agado? Não sei. Podem te pedir cinco, seis. E qual o nome dessa tradição? Isso é fico. Isso é fico, uma tradição do sul, da Angola, na huila. Huila, cunene. Tem essas tradições. Então, quer dizer que assim já tá pronta. Ok. Se você encontra alguém em Angola com essa miçanga aí na cabeça, não namora tua, vamos te pedir boi. Por exemplo, aqui chegamos já... Aqui, aqui é uma travessa. Chegamos já na estrada. Aqui é uma travessa, mas... Vamos continuar direito. Direito? Sim. Vamos só, Jansim, para nós ficar Jansim. Estamos indo direito, vamos sair até o fim do mundo. Vamos só. Aqui tem táxi de 100, para voltar. Tá precisando de táxi quanto? 150? Vamos, acho que estamos no Mundial. Assim não tem, voltamos de ladrão e começamos a pegar táxi. Não, tá... Vamos pegar táxi aqui de 100, vai nos deixar lá. Você entendeu? Sim. Aqui tá aqui... Pessoal, eu sou uma farmácia. Normalmente as farmácias são assim, sinalizadas por esses brinquedos do jogo de luz. Não, em todos os países é assim. Em todos os países é assim. Isso aqui é um... Como é que eu posso dizer? Logotipo Mundial. Isso. Um logotipo Mundial. Um símbolo Mundial. Pergunta só se vai no Bikini de Fel. Tá falando super. Também. É. Aqui mesmo tem projetos inacabados. Fodido. Você vai ver? Eu sei que ele joga lá. Eu saquei um quintal. Aqui. Você vai ver? Tá curtindo uma tué. Essa hora, um matué, mano. Você conhece o matué? Matué? Não. Não conhece o matué? Não conhece o matué? Amigo do Principio Negro. Isso. Não, não conheço. Motore a gasolina. Famoso comedor de prima. Elisa Gomes. Quem? Elisa Gomes. Não, o matué é aquele brasileiro aí. O trepe. Que cantou? Ela me olhou. Já veio. Ela me olhou e veio um banco. Aqui não veio no Guedes? Banco. Yeah. Não veio. Aquele amigo do Principio Negro. Depois eu vou te mandar o link. Aqui estamos já numa travessa, uma estrada. Vamos lá. Pessoal, aqui. Aqui. Como assim? Não, vamos assim. Vamos só. Aqui tem caminho. Aqui tem caminho toda banda. Você não sabe onde estamos aí? Monangue. Eu conheço aqui. Aqui eu acho que já não é Benfica, meu. Aqui é Benfica. E não, Benfica é grande. Benfica é grande. Benfica continua até nos... Que separa o Benfica. Mundial é Benfica também. Ok. Só Ramiro G que não. Só se alguém que viva aqui no Benfica. É em que lado do Benfica? Tens que saber. Na zona verde também é Benfica, né? Né, Pito? Sim, também é Benfica. Tens que saber em que zona do Benfica é que essa pessoa fica. Em que zona do Benfica é que essa pessoa fica. É Benfica, mas eu acho que não aqui. Aham. Porque daqui estamos mais nas funduras. É, Dodge. Dodge. Aqui estamos mais nas funduras do Benfica. Yeah. Mas aqui é fish de viver, pessoal. Aqui é boi fish. Vamos tomar, sim? Vamos aqui. Pessoal. Aqui é boi fish. Olha essa menina linda, bonitinha. É, africana. Africana. Tá aí fish? Então nome é quem? Vamos começar a pegar as filhas ali. Vamos pensar morar. Bom pensar que quer raptar a filha alheia. Cara mesmo tem cara de rapto. Tem cara de rapto. Tem cara de rapto no mundo. De rapto. Tem cara de rapto. Você tem cara de sequestradores, mano. Eu tenho cara de profeta, servo de Deus, pessoal. Rapaz do Senhor. Shalom. Não tenho dificuldades. Esses são os mais perigosos, mano. E aqui tem projetos inacabados, vê. Pessoal. Esse bagulho aqui vai estar doido. É uma igreja, né? É uma igreja nova apostólica. Tem uma cruz. Essa árvore é de figo. Conheces figo? É, uma fruta vermelha, amarela. É, poças. Acho que minha casa vai ser assim, ué. Pensem bem. Vou construir mesmo no gueto. Aqui, vê na porta, cuidado com o cão. Qual é cão? Aí não tem cão, aí tem rafelho. Pessoal, como é que não vê a imagem aí? Comentem aí, deixem o like. É, pra saber se a imagem tá feita. Tá escuro já? Sim. Vamos aqui na clareza. Vamos na clareza. Vamos sair na clareza, eles vão ficar mal aí, pessoal. No Benfica. Sim, no Benfica. Mas essas ruas ficam tudo, não vive ninguém, meu. Sim. Nós estamos mais no nosso lado, Talatona, Gufos. Nós estamos mais cheios do que aqui. Eu estou a preferindo comer lá, porquê? Não. Aqui é mais cheio. Aqui? Aqui tem mais gente do que ali. Sim. Só Gufos, dois. Tem mais gente do que Talatona, mano. Não, eu estou a falar, por exemplo. Aqui tem mais gente do que ali. Sim. E aí, pessoal. O cameramen está mal da vida dele. aqui saímos a uma outra principal, pessoal, para quem vê isso aqui é Caína, centro de atendimento, não sei se é de que, mas eu creio que isso é um condomínio isso é... isso é condomínio ali, mano? creche, né? isso é coisa da católica certo, coisa da católica é... por hoje é tudo vem aqui, vem aqui, vem aqui, vamos encerrar o vídeo aqui e a pessoa, o vídeo de hoje foi esse, me mostrar o projeto da zona verde do Benfica, pessoal ei, a gente se na atenção olá pessoal, olá, o vídeo de hoje foi esse, saímos por detrás da Shopprite do Benfica em direção para quem vai ao Mundial, depois trocamos, passamos pela escola do ESCA que é um instituto de saúde para quem vai por esse lado, ele vai em direção do... do Macuia Macuia é um bairro vizinho do Mundial então, o vídeo de hoje foi esse pessoal, espero que vocês todos gostam, metam o vosso like aí, compartilhem, comentem e nos dê aquela garra que tem nos dado, tem nos ajudado muito e só de não esquecer, manda um ralabeca aqui ao nosso gordinho da Revoada, outro ralabeca que vai ao Saleme, ao Miguel Panda aqui do meu lado, daqui quem fala é o vosso bem moreno, bateu... é nóis, e para tudo linha, produções, não esquece, dá o quem está sempre atento, deixa de dar o quem mesmo está sempre atento a nóis, e aí, olha, manda um ral, é nóis... Música 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 Música